Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues, seu coletor da praia. Hoje eu quero te mostrar um apartamento lindíssimo de dois dormitórios com duas suítes mobiliadas e decoradas. Exatamente nesse mesmo prédio que tem como marca própria o detalhe da porta, no edifício João Alves Diniz, aqui em Capão da Canoa. Porta de PVC, toda em laca, puxador de aço escovado. Aqui meus queridos, olha que detalhe isso aqui da porta, tem isso aqui quadrado aqui. Olha só, deixa eu empurrar aqui pra fechar a porta, olha só que linda. Diferenciada, né? Eu vou abrir aqui pra nós não ficar presos. Aqui de cara nós já temos esse aparador nos esperando, lindo também, maravilhoso, detalhe de uma palmeira. Cara, o apartamento é pra você morar, lindo demais. Aqui na entrada dele já, nós temos o lavabo, dá uma olhada aqui. E essa pedra é interiça no lavabo, detalhe por detalhe aqui meus queridos. Olha só, que linda esse estilo de lâmpada aqui. A madeira também, MDF, né? Imitando madeira, lindo demais. Mas o que chama atenção, meu querido, é essa sala aqui. Olha que linda, toda de esquina, bastante janela. Até deixei tudo aberto, você deve estar ouvindo barulho de som de carro, porque é dia 2, sábado, o pessoal tá na praia. Aquele movimento todo de noite, restaurante aqui embaixo, bar, farmácia, tudo que você precisa pra morar. Não te assuste com o barulho, tá meus queridos, que não é engarrafamento de São Paulo. Não é a Marginal de ET segunda-feira. Olha só meus queridos, vamos lá. Aqui então é a nossa cozinha, nosso balcão americano. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe, mas primeiro vem cá. Eu quero te mostrar essa sala de estar. Olha que linda essa sala de estar. Pronta, equipada. Esse sofá é um sofá importado, todo de couro, tá? Você pode carregar o seu smartphone, inclusive, e ele tem um ano de garantia se você não gostar. E a empresa também recebe ele com parte de pagamento no próximo sofá. Olha só meus queridos, essa aqui é a nossa sala de estar. Com split, com painel em laca, uma TV de 60 polegadas, prontinha. Já vem com split, meu querido. Aqui é a nossa sala de estar. Desculpa, a nossa sala de jantar. Com esse lustre aqui. Cara, isso aqui me lembra uma pescaria com uma linha em rosca. Cara, olha só que diferenciado isso aqui, meu querido. Olha só. Lindo demais, né? Olha só essa sala de estar. Gente, esse apartamento tem dois quartos, com duas suítes, mais lavabo, tem mais de 120 metros. É um apartamento pensado no cliente. A nossa churrasqueira revestida, do lado da geladeira. Armários em cima, em toda a volta, inclusive. Fogão cooktop. Agora eu quero te mostrar a cozinha. Fogão cooktop, armários. Olha só, gente. Não falta nada aqui nesse apartamento. É só você vir e usar nosso forno, nosso micro-ondas. Ali, lá está ele. Já vem com o Exaustor. Olha só os armários aqui, meus queridos. Muito espaço nesse balcão, nessa ilha aqui. Olha só. Bastante espaço aqui para você poder trabalhar. Deixa eu abrir aqui o outro aqui para você ter uma ideia. Vou abrir aqui. Tudo com clique. Olha só que legal. O cara aqui tem um gaveteiro escondidinho. Show, né? Vou guardar os equipamentos para o churrasco. Olha a vista que a gente tem aqui nessa parte da cozinha. Deixa eu fazer uma panorâmica para você ver. Olha só. É lindo demais esse apartamento. Estou apaixonado por ele. Eu quero vir morar aqui. Sabe que eu gosto de casa, mas eu quero vir morar nesse prédio aqui. É muito lindo, gente. Olha só. Pessoal, aqui a sala de serviço grande, muito espaçosa. Mais armários em cima. Pia. Granitinho ali da pia, prontinho. Eu quero te mostrar os dormitórios, os quartos, mais antes. Eu quero te mostrar a nossa vista. E te mostrar também o sistema de isolação acústica aqui. Olha só. Eu vou fechar todas as janelas. Está vendo que está tudo aberto aqui, né? Olha só. Todas abertas. Dá uma olhada. Todas abertas. Eu vou fechar todas elas. Vem comigo, me ajuda. Olha só. Movimentão hoje, sábado. Dia 2 de janeiro. Apesar do vídeo ser um vídeo que vai ser postado depois. Vamos fechar aqui? Vamos fechar a primeira janela aqui. Fechada. Fechada. Gente, esse vidro aqui faz parte do detalhe da fachada. Ele tem uma fachada diferenciada. Você pode estar procurando no meu canal, João Alvo Diniz. Eu fiz um prédio só para falar. Fiz um vídeo só para falar desse prédio. Inclusive, né? Olha. Fechei outra janela. Fechado. O barulho já está diminuindo, né? E fechado, meu querido. Agora sim. Agora só eu e você. Só eu. Você e a minha voz. Na verdade, tem uma janela lá. Vamos lá fechar aquela lá? Vamos lá então comigo. Fechando aquela janela lá. Aqui a janela do lado da churrasqueira. Isso aqui é só para humilhar os vizinhos. Faça aí com aquele cheirinho de churrasco, né? Agora sim. Agora só eu e você. E mais nenhum barulho. Olha só que lindo, maravilhoso esse apartamento. É lindo, não é, gente? Vale a pena você vir conferir. Porque ele está com uma promoção. Uma pequena entrada e o saldo parcelado direto com a consultora. Você pode estar comprando esse lindo apartamento. Agora eu quero te mostrar os dormitórios. Vamos lá? Acabei de entrar aqui. Primeira suíte. Uma cama de casal. Linda. Maravilhosa. Olha só, meu querido. Que show de bola. Aliás, essa palavra, eu tenho que parar ela aqui. Porque 2020 foi um ano que todo mundo tem que agradecer. Apesar de perdas. Você está vivo, meu querido. Vendo esse vídeo. O segredo da graça de Deus é agradecer. Vamos dividir essa palavra? A graça desce. Quando você agradece, a graça desce. Olha só, gente. Voltando aqui. Lindo guarda-roupa, espaçoso, maravilhoso. Aqui atrás dessa porta do quarto, nós temos... Vamos lá? Nós temos aqui, então, o nosso banheiro dessa suíte. Olha só que linda essa pedra. Lindo esse bocão. Box bem grande. Banheiro bem espaçoso. Olha que diferenciado esse nicho aqui. Diferente, né? Muito legal. Que trabalho dá para fazer. Isso aí tudo é armário. Você pode estar abrindo, tá? Puxando ele ou com um clique. Você abre aqueles armários espelhados. E aqui a suíte principal. Lembra que eu falei que são dois dormitórios só? Um baita apartamentão de dois dormitórios. Olha só o tamanho do banheiro dessa suíte principal. Grande, né? E linda demais. Olha só essa torneira. Monoculando. Fria e quente. Fechado. Aberto. Aqui também bastante espelho. Bastante espaço aqui. Bastante mesmo. Chuveiro já a gás. Prontinho instalado. Só você vir usar e morar. Aqui então. O quarto de quem paga a conta. Suíte master. Vamos dizer assim, né? A bela cama de casal. Um painel esperando a sua televisão. Para você ver os vídeos do Diego, corretor da praia, né? Aqui tem uma janela que dá para a rua. Com um prédio de esquina. As janelas são automatizadas também. Tem mais essa cortina aqui. Que bloqueia um pouco o sol. Olha só que painel lindo atrás aqui, gente. Você está curioso, né? Vamos lá que eu vou te mostrar. Bom. Uma madeira. Uma fita de LED atrás. Formato de X. Quer dizer que você não pode. Onde você tem que multiplicar. Multiplica as coisas boas na sua vida. E agradece que a graça desce. Lembra dessa frase. Olha só. Aqui o guarda-roupa, meus queridos. Vamos filmar ele daqui. Quatro portas. Duas ali e duas ali. Bastante espaço também. Gente. Esse apartamento está à venda. Vou deixar os contatos aqui embaixo. Se você quiser vir visitar. Se você tem interesse em conhecer esse outro apartamento. Não se esquece. Seu corretor na praia. De Capão na Canoa. Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia. Sua semana. E tchau.